O nosso projeto, o nome do projeto em si é Fábio do Cacau, o nome da empresa, também e da marca, que é uma marca registrada que já está desde 2010, que foi a altura em que nasceu, planeada em 2009 e 2010 nasceu. Entretanto, foi sempre uma atividade um bocadinho em part time até 2015, quando iniciamos e abrimos a loja ao público, onde aqui o projeto consiste em ter produtos à base de cacau e de chocolate, associado também com produtos locais, desde as framboesas, desde os mirtilos, o cidrão, que neste momento é os últimos testes que estamos a fazer, a amêndoa, por exemplo, da cooperativa de Penela, ou o azeite de Trás-os-Montes, sempre produtos portugueses, porque somos também uma marca aderente ao Portugal Sou Eu e registradas no Portugal Sou Eu. Os produtos que temos em loja, temos desde as trufas, os bombons, neste momento também alguns bolos, bolos para aniversário por encomenda e os bolos para comer aqui na loja, desde um de caramelo com café, desde uma granola com iogurte, as tartes com os nossos frutos frescos e limão, por exemplo, os citrinos e o salame. Para a Páscoa, para a Páscoa optamos sempre, temos sempre as argueias, as amêndoas, para as madrinhas e os padrinhas, temos desde os bombons personalizados, o nosso vaso também quando ele é racheado com um bolo de cacau, com um praliné, com um caramelo, ou então um red velvet que é feito com beterraba, também iogurte e uma ganache montada, são duas opções que podemos ter.